Essa Morena Gostei do seu sorriso Cantando eu lhe via Estou no paraíso Em sua companhia Morena Você é tão fofinha Morena Você tem que ser minha Meu camarada Eu tô doidinho Pela Morena Essa danada Tem um cheirinho De açucena Um pedaço de Morena Um pedaço de Morena Dessa Morena Dessa Morena Dessa Morena Dessa Morena Dessa Morena É gente fina Gostei do seu sorriso Cantando eu lhe via Estou no paraíso Estou no paraíso Tem um cheirinho De açucena Estou no paraíso Em sua companhia Em sua companhia Pensa no paraíso Pensa no paraíso de Morena Pensa no paraíso Pensa no paraíso de Morena